A história de São Mariano e São Tiago remonta aos primórdios do cristianismo. São Mariano e São Tiago foram dois dos doze apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para difundir sua mensagem e ensinamentos pelo mundo. São Tiago, conhecido também como Tiago Maior, era filho de Zebedeu e irmão de São João Evangelista. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus e testemunhou diversos milagres e ensinamentos do Mestre. Segundo a tradição, São Tiago pregou o Evangelho na Espanha, sendo considerado o padroeiro desse país. Ele foi martirizado em Jerusalém, sendo decapitado por ordem do rei Herodes Agripa. Quanto a São Mariano, há duas figuras que são mencionadas com esse nome. Uma delas é São Mariano de Roma, um mártir cristão que teria sofrido o martírio durante a perseguição de Diocleciano, no início do século IV. Ele teria sido decapitado por se recusar a renunciar à sua fé cristã. Outra figura é São Mariano de Antioquia, um soldado romano que também foi martirizado por causa de sua fé durante as perseguições aos cristãos. Ambos, São Mariano e São Tiago, são venerados como santos na tradição cristã, e suas vidas e exemplos são lembrados e celebrados pelos fiéis ao redor do mundo.